Ação. Ação. Corta. Aula de matemática. Buenos dias, meu povo. Minha pova. Vamos fazer um remember aqui de ontem. Quem falou? Errou. Muito bem, Mariana. Então é o seguinte. Ontem nós fizemos o início do conceito de logaritmo. Né? Então, só lembrando aqui. Como é que a gente lê isto aqui? Log de 32 na base 2. O que eu estou querendo com isso? Quantos? Quantos dois deve ser elevado? Qual número tem que elevar a 2 para dar 32? Exatamente. A gente pode traduzir isto aqui como 2 elevado a que número? 4. Dá 32. Certo? 2 elevado a que número dá 32? No caso 5. No caso 5. Como é que a gente resolvia isso? A gente chamava de x. Certo? Suponha que você não lembre que é 5. Então você vai fazer 2 elevado a x que dá 32. Tudo bem? Então, 2 elevado a x tem que ser 32. Se você não sabe quanto que é a potência de 2 que representa 32, o que você tem que fazer? Fatório 32. Vem aqui no cantinho, fatório 32. 32 é divisível por 2? Sim. 32 por 2 dá? 16. 16. 16 é por 2? Sim. 16 por 2? 8. 8. 8 por 2? 4. 4. 4 por 2? 2. 2. 2 por 2? 2. O que representam esses dois do lado direito aqui? representam a quantidade de dois que multiplicados dá 32. Certo? Então, se você fizer o inverso a 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Exatamente. Então, 32 é 2 elevado a quinta. Se você observar o primeiro membro da equação com o último, você vai concluir que x só pode ser 5. Então, x igual a 5, o logaritmo de 32. Na base 2 é 5. Beleza, beleza. Lembraram disso? Alguma dúvida? Então, vamos para a matéria de hoje que são as propriedades. Então, primeira propriedade. Eu quero saber o quanto que é... Quanto vocês acham que vale logaritmo de 1? Gostaria que vocês pensassem quanto vale logaritmo de 1 em qualquer base. Não, 10 não. Esse B aqui significa qualquer base, tá? Número real maior que 0 e diferente de 1, tá? Lembra que o B tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Bom, qual é o número real? 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 0 funciona? Muito bem. Muito bem. Todo mundo percebeu isso? Por quê? Por que que é 0? Porque B elevado a 0 vai ser igual a 1, né? Isso aqui é equivalente a dizer que... Toda vez que aparecer log de 1, independente da base, vai ser sempre 0. Por quê? Porque B elevado a 0 é sempre igual a 1. Certo? O número positivo elevado a 0 é sempre 1. Primeira propriedade, fácil, né? Tranquilinha. Segunda. O que vocês acham que dá o resultado de log de um número... na base do mesmo número? Sim, escolhe qualquer um. Não, mas esse número tem que ser igual... O logaritmando tem que ser igual a base. É... 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 Gabriel. Quanto que dá? Quanto que dá? Eduardo. Quanto que você acha que dá? Luan. Quanto que dá? Você tem que pensar no número que elevado a B, é esse B de baixo, dá B. Só pode ser 1, né, pessoal? É, porque vocês acertaram, então... Estou perguntando para quem está desligado aí. Ok, pô? Facinha essas duas propriedades aqui? Eu não ignoro. Claro que eu não ignoro, Mariana. Tá, se aparecer log de... Então, exemplo, ó... Vamos ver se vocês entenderam, né? É... É... Log de... Pi... João, log de pi na base pi. Quanto que dá? Calma, ó. Quanto dá log de pi na base pi? 1... Isso... Certo? Por quê? Porque pi elevado a 1 vai ser pi. Tudo bem? Deu para entender? Propriedade 2, facin, facin. Propriedade 3. Essa propriedade é importante. Deixa eu até... Deixa eu até... É, qualquer número que você colocar aqui, se for igual vai ser log... vai ser igual. É... Terceira propriedade. Terceira propriedade. Log de... B elevado a X... X... Na base B. X... X... É, então pensa um pouquinho. Olha só, ó... Coloca um ponto de interrogação aqui. A pergunta é... Quanto que é esse logaritmo aqui? Quando você tem B elevado a X na base B. 2... Por que 2? 2... Por que 2? 1... 1... 1... Se... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... Vou fazer um exemplo numérium. Quanto... Q vale logaritmo... é... de 100? Quanto é log de 100? isso aqui não é a mesma coisa que log de 10 ao quadrado isso aqui não é log de 10 na base 10 ou desculpa, log de 10 ao quadrado na base 10 direto isso aqui vai ser 2 10 elevado a que número da 10 elevado a 2 só pode ser o próprio 2 certo? deu pra entender meu povo ou não? não ó, de novo quando eu pergunto o logaritmo de um número na base 2 aqui eu tô querendo saber 2 elevado a que número dá 32? então se eu fizer 2 elevado a quinta vai dar 32 né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32 então é 2 elevado a quinta então a resposta de log de 32 ao mais 2 é sim nesse caso aqui, log de quando não aparece nada aqui a base é 10 a base é 10 então, 10 elevado a que número 10 elevado a que número que dá 10 ao quadrado? é o próprio 2 10 elevado a 2 é igual a 10 elevado a 2 deu pra entender? então a resposta aqui é x essa daqui é a propriedade 3 outro exemplo, vai log de vamos ver se vocês entenderem então não raiz quadrada de 19 na base raiz de 19 raiz de 19 elevado a 147 quanto dá isso aqui? 147 isso aqui é 147 por quê? porque 19 elevado a 147 vai ser 19 raiz de 19 elevado a 15 quanto dá isso aqui? a log e o vai ser pode deu pra entender pessoal? sim o que que é? vai embora vai 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 antes que você inutilize alguma coisa aí pessoal uma vez eu presenciei aqui um aluno que não foi deixado no banheiro que fez na garrafa ele tá falando que foi ele só que o cara não deu muito bem entendi essas coisas então anotem aí que essa propriedade 3 principalmente a gente vai usar muito velho tá sim sim se for diferente não vale se for diferente não vale mas as 23 horas e 23 minutos então de ontem tá terminando é vamos lá propriedade da multiplicação propriedade da multiplicação da multiplicação é no logaritmando isso aí já é outro oi sim a propriedade da multiplicação no logaritmando então o seguinte posso apagar a primeira propriedade aqui? oi caramba oi 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 posso apagar a primeira propriedade? oi 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 m oi oi muito bem oi 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 calma calma a gente tem dois segundos oi oi copiado já? E agora? Oi? Oi? O que é essa letra A e essa letra B? Não sei. Eu estou querendo que vocês descubram qual delas é verdadeira e qual delas é falsa. Tá, mas melhor. Eu quero que vocês descubram se log de 8 vezes 16 é a mesma coisa que log de 8 vezes log de 16 ou se é log de 8 mais log de 16. O que vocês vão fazer para concluir isso? Dica. Sempre que você tiver um número composto, transforma esse número composto para potência, se possível. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Ótimo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o log, esse resultado do lado esquerdo. Certo? Vai calcular o log de 8 separadamente. Calcula o log de 16 separadamente. Aí você coloca na multiplicação o resultado de cada um deles e coloca na soma o resultado de cada um deles. Certo. E verifica qual deles é igual ao do lado esquerdo. Qual deles é igual ao 2, 3, no caso? Não, eu não resolvi, pessoal. O que você está tentando descobrir é quanto vale o log desse negócio aqui na base 2. Eu não sei quanto que é ainda. Vocês vão descobrir quanto que é. Tem que usar uma propriedade de potenciação ainda. Descobre quanto que é o logaritmo desse número aqui, 8 vezes 16. Do seu jeito. Não, do jeito que vocês entenderam a matéria até agora, você vai tentar descobrir quanto que é o log de 8 vezes 16. Tudo bem? Na base 2. 16. Certo? Aí você vai calcular separadamente o log de 8. Separadamente você calcula quanto que é o log de 8. E separadamente você calcula quanto que é o log de 16. Isso. Aí aqui você tem uma multiplicação e aqui você tem uma soma. Não, eu quero ver as contas aí. E aí qual dos dois é o do lado esquerdo? Calcula o lado direito. Boa, esquerdo. Depois calcula sozinho o 8 e o 16. Vai, faz aí. Fala, Mariana. Mas não está nada anotado aí. Cadê essa anotação? Essa anotação está aí? Essa anotação está aí? Não está não. Anota aí. Muito bem. Sim, sim. Mas perceba que esse é um caminho mais simples. Você não precisa ficar multiplicado. Né? Então, olha para isso aqui, pessoal. Isso aqui a gente vai usar qual propriedade para descobrir qual o logaritmo disso aqui? Qual das propriedades aí que a gente viu anteriormente? O logaritmo é 3, porque isso é repetido, repete. Muito bem, pessoal. Então, 2 elevado a 7, mas na base 2 é 7. Então, você descobriu o lado esquerdo. Certo? Agora, vamos fazer separadamente do lado direito. Quanto que é o log de 8? E quanto que é o log de 16 na base 2? Todo mundo sabe que isso aqui é 3? E todo mundo sabe que isso aqui é 4? Sim. Ótimo. Se isso aqui é 3 e isso aqui é 4, quanto que vai dar a letra A? 3 vezes 4. Que é igual a? 12 é igual a 7? Não. Então, isso aqui está... Incorreto. Incorreto. Agora, log de 8 na base 2 é 3. Log de 16 na base 2 é 4. 3 mais 4? Ótimo. Temos aqui um candidato a ser a propriedade da multiplicação. Então, eu escrevo aqui, tenho no seu caderno a propriedade de uma forma formal matemática. Log de x vezes y, em qualquer base, em qualquer base, B. Vai ser igual a quanto, pessoal? Oi. Oi. Sabe por que, pessoal? A gente tem de muito mais tempo que eu vou perder as pessoas que a mulher da autora da aula de uma parte. Acho que é... Tá bom. É igual. Por quê? Ah, verdade. Como é que eu vou dizer sem intimidador? É... É como assim intimidador? Tá bom, vou ter que editar essa parte aí. Ó, logaritmo de x vezes y. Atenção. Então, essa propriedade aqui, que a gente acabou de ver com o exemplo numérico, ela vale se nós temos uma multiplicação no logaritmo ano. Beleza? Então, eu vou escrever de uma forma formal matemática. Você não entendeu que essa parte aqui deu 7 e a letra B também deu 7? Sim. Então, eu quero concluir que a multiplicação no logaritmo ano... Ótimo. Vai, pessoal. O logaritmo de x vezes y é igual a quanto? O logaritmo de x... Na base B... Mais o logaritmo de y na base B. Tá bom? Então, nos livros didáticos, materiais... Escolais, blá, 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 blá. E você vai encontrar esta relação aqui. Tá? Então, você vai... Emoldurar no seu quarto... Essa propriedade aí, tá bom? Só até o final do ensino médio. Depois que eles passarem para a universidade. Muito bem. Gostaria que vocês não confundissem com o seguinte. Não confunda... Com... Logaritmo de x... Vezes... Logaritmo de y... Tá? Na base B qualquer. Isso aqui não tem propriedade. Propriedade. Ok, pessoal. É muito parecido uma coisa com a outra, mas... Mas são diferentes. Tá? Na matemática tem umas coisas bem parecidas, mas... Que não são o que você acha que pode ser. Ah, outra coisa que você não pode confundir. Logaritmo de x mais y. Na base B. Isso aqui também não tem propriedade. Beleza, pô? Então, essas duas coisas aí confundem a cabeça dos estudantes. A única propriedade que existe é... Multiplicação no logaritmando. Esse aqui não tem propriedade. Logaritmo de x mais y. Simplesmente você tem que somar x com y e calcular o logaritmo. É, não existe uma propriedade. Existe um valor. Mas não existe uma propriedade que nem essa... Essa identidade aí. Certo? Nem a multiplicação. Vamos avançar. Posso apagar aqui? Propriedade da... Potência. Pode apagar isso aqui, pô. Pode. Logo in. Logo in. Cinco elevado ao cubo na base 2. Estou calmíssimo. Professor, para eu conseguir entender a tua explicação, eu preciso copiar, por dentro, mas depois... Alguém está de máscara aí? Alguém está de máscara aí? Não, você tem que fazer um resumo à parte. Por quê? Alguém sabe didaticamente por que isso funciona? Porque você vai estudar fazendo um resumo. E se eu fizer um resumo, um banquizão, assim, no fone, eu vou falar só a esquerda. Ou simplesmente qualquer um que eu tenho que usar, eu poderia me dar licença. Então, se você fizer isso, você está se auto-enganando, né? Mas eu nunca vou fazer isso. Eu não sei a que a gente ia morar. É, hein? Dois pontinhos humildes. Olá! Não sei o que é isso aí. Não, não sei o que é isso. Não, é um time humilde, pô. Não falou não? Um. Não. É mesmo, é verdade. Vai dar um ponto, assim, que acontece, hein? Pelo cuidado, porque você tem que ver, eu acho que está falando isso. É mesmo. Vou pensar no caso, vou pensar. A dificuldade é cognitiva e não discurso. Entendi. Vou considerar isso aí. Pronto, posso? Não. Então, eu vou confiar no coração. Ah, pode apagar. Pode estudar. Ah, tá. Aí, qual que é a minha colarinha? Eu não sei o que é a minha colarinha. Eu não sei o que é a colarinha, porque é a colarinha. Não sei o que 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 é a colarinha. Perder o que? Não sei o que é. O que é isso? Elas falaram juntas em sala de aula, é isso? Pronto. Olha a nossa propriedade de poimão, curte um pouco, e eu imagino que a gente tá dando pessoal lá, e a minha saída de poimão. E aí, tia, cara. Isso é um direct ou um... Aí, professor, para a pergunta agora, o Japão já foi, né? Não. Não foi, depois que você, o Japão não acolher. Quem sabe o dia, quando eu tiver... Dinheiro e tempo. O quê? Ir pro Japão. E quem sabe, né? Você já foi, né? Não. Você mandou em Egito? Sim. Mas tem o nosso país que você é direitista? A princípio, não. Porque é um lugar totalmente diferente da nossa cultura. Que eu tenha uma vida lá, do céu. E? Que eu tenha uma vida lá? Que eu conheça, não. Provavelmente eu... O quê? Mariana, o que você está fazendo, Mariana? Mariana, o que você está fazendo, Mariana? Muito bem, vamos lá. eu quero saber o seguinte eu quero representar este negócio aqui de uma outra forma então eu vou fazer o seguinte o que é um número elevado a terceira potência não, 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 não o que é um número elevado a terceira potência? é ele se multiplicando três vezes, certo? então esta aqui é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 na base 2 tudo bem pessoal? ok até aqui? agora como eu tenho uma multiplicação não logaritmando, o que eu vou fazer? aplicar a propriedade anterior 5 à terceira é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, beleza? como nós temos uma multiplicação no logaritmando eu vou utilizar a propriedade que eu acabei de mostrar para vocês que é a do propriedade da multiplicação então eu pergunto para vocês este negócio aqui é a mesma coisa que o que? log de o que acontece com a multiplicação pessoal? se transforma no que? vai ser log de 5 mais na base 2 mais log de 5 na base 2 mais log de 5 na base 2 ok? alguma dúvida até aqui? não não dúvidas? não dúvidas? então eu pergunto para vocês o que é você somar 3 coisas iguais? é a mesma coisa que você escreveu o que? 5 mais 5 mais 5 como é que eu represento de uma outra maneira a soma de 3 coisas iguais? 3 vezes o log de 5 na base 2 então eu só quero mostrar para vocês que a primeira parte dessa expressão aqui é igual a última parte não a gente vai usar essa propriedade muitas vezes tá? então olhando para a primeira e olhando para a última o que aconteceu? aconteceu que esse expoente 3 aqui ele passa a multiplicar o logaritmo perceberam isso? então é mas isso tem uma explicação lógica o 5 ao cubo se transformou em 5 vezes 5 vezes 5 a multiplicação no logaritmo se transformou em uma soma de log de 5 na base 2 e como nós temos 3 foi multiplicado por 3 no início deu para entender? facinho, facinho facinho, facinho vamos fazer um exemplo aqui quanto que é log de 81 exemplo numérico quanto que é log de 81 na base 10 eu só quero uma outra forma de representar 81 utilizando essa propriedade de potência aqui então como eu sempre digo para vocês o que você faz com números compostos você transforma números compostos em multiplicação de primos certo? então 81 eu posso reescrever ele de que maneira? 3 a 4 tá? 3 a 4 potência então o que você acha que dá esse resultado aqui? um outro outro jeito de representar isso 4 vezes log de 3 beleza? aí o problema fornece log de 3 se o problema falar assim ah considere log de 3 igual a 0,4 aí é só substituir 0,4 aqui e multiplicar por 4 deu para entender? então vamos lá de novo quando nós temos no logaritmando uma potência esse expoente ele vem multiplicando o logaritmo né? a gente mostrou isso numericamente aqui no exemplo então 5 a 3 virou 5 vezes 5 vezes 5 a multiplicação se transformou numa soma e a soma de coisas iguais a gente representa como multiplicação então olhando para a primeira e para a última você percebeu que o expoente ele passa a multiplicar o logaritmo sem o expoente ok? é uma outra forma de representar então então exemplo logaritmo de 81 81 não é um número primo é um número composto eu vou transformar ele num número multiplicação de primos no caso 3 à quarta olhando para essa propriedade o que acontece com o 4 expoente ele vai para a multiplicação está vendo e aí se o problema fala assim ah utilize log de 3 igual a 0,4 o resultado disso vai ser o que? 4 vezes 4 vezes quanto? fala quando não tem base é 10 ou mais uma antena nova 0,4 sim isso aqui é 1,6 alguma dúvida boa vai 10 sempre vale 10 não todos os testes de prova valem 10 aí o que eu faço? faço uma média média de testes média de prova fala amanhã então vou passar hoje para vocês essa dica vamos escrever formalmente só esse negócio aqui então se eu tiver log de x elevado a n na base b qual é o resultado desse troço aqui? n vezes log de x na base b certo? é gordura isso aí no quarto de vocês também é outro quarto essa propriedade diz o seguinte se você tem no logaritmando uma potência esse expoente aqui ele multiplica o logaritmo sem a potência a explicação nesse exemplo numérico 5 ao cubo você transforma em 5 vezes 5 vezes 5 a multiplicação de um logaritmando se transforma na soma como a gente viu na propriedade primeira aqui agora você tem três coisas somando que são iguais você vai fazer três vezes essa coisa certo? e esse 3 vem da onde? vem daqui então simplesmente o n expoente ele cai aqui para a multiplicação beleza? beleza? vamos para a divisão propriedade da divisão eu vou escrever aqui porque propriedade da divisão e é sempre no logaritmando tá? então é a seguinte example log de 256 dividido por 32 na base 2 vocês acham que isso aqui é igual a letra A log de 256 dividido por log de 32 na base 2 ou isso aqui é igual ao log de 256 menos log de 32 na base 2 façam essa investigação assim como vocês fizeram com a da soma tá? ok faz a ponta do lado esquerdo faz log 256 separado do log de 32 e vê se a alternativa A ou a alternativa B que tá certa faz o lado esquerdo primeiro se você não sabe quanto que é a potência de 256 pega lá na primeira aula que é de ontem já tem uma tabela lá ou então fatora 256 não sei essa é uma conjectura que você acabou de lançar será que a Mariana está certa? o que acontece com a divisão de números de potência de base igual qual vai ser o resultado? não é igual a 2 a terceira é igual a log de 2 a terceira não você sabe mas eu não sei se você sabe tem que fazer um negócio exato tudo bem? então nós temos que log de 8 ou log de 2 a oitava dividido por 2 na quinta é 2 elevado a quanto? posso botar 3 direto pessoal? vocês sabem disso? ou preciso botar 8 menos 5 então vamos colocar 8 menos 5 para vocês remember the property vocês viram como as mojas em inglês né? muito bem quanto que é log de 2 a terceira na base 2? 3 a gente vai estar usando direto a propriedade 3 né? não log de 3 não 3 o log é do 2 a terceira tá? ótimo agora vamos fazer separadamente posso apagar aqui? vamos fazer separadamente o log de 256 espera seu amigo logo em 256 na base 2 e log em 32 na base 2 pode dar? muito bem muito bem 5 minutos você sai e já perde um óbvio tá vendo? não pode perder Luan quanto que dá log de 256 na base 2 Jorge quanto que dá Jorge? muito bem Maria quanto dá muito bem por quê? porque 256 é a mesma coisa que 256 é a mesma coisa que 2 a oitava na base 2 então isso aqui vai ser 8 certo? e o 32 é 2 a quinta ou eu vou pedir para vocês construírem a tabela mas vocês podem botar no resumo se vocês quiserem a tabela 2 elevado a você pode fazer o seu resumo quanto que dá log de 32 na base 2? Luan é esse aqui muito bem 5 ótimo letra A é verdadeira ou falsa? falsa por quê? porque no numerador eu coloco o quê? não é oito 256 a mais 2 oito menos 5 é igual a 3 temos um indício de que a propriedade da divisão se transforma em uma subtração de logaritmos nenhuma então você vai emoldurar no seu quarto log de x dividido por y na base b é igual a fala aí pra mim qual é a propriedade que eu tenho que escrever? log de x sobre y é igual a o quê? é igual a de x menos log de y na base b essa daqui é a é o modo formal de se escrever a propriedade da divisão dos logaritmos é o que a gente fez aqui é uma justificativa numérica pra gente poder entender essa propriedade aqui tá bom? seja não considere log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,4 considera esses valores é dado do problema tá aí eu quero que vocês calculem o seguinte letra letra a log de 6 letra b log agora de 4 de 4 sim não é log de 5 pode apagar daqui para baixo pessoal bom? pode? oi? vlog de 1 e meio Lembra, o número é composto, transforma ele para a multiplicação de primos. Faz a letra A e a letra B primeiro, primeiro faz a letra A, vai, tenta aí fazer. Pois é, parece que é impossível, não parece? Olha só que legal, pensa em uma outra forma de escrever o 6, qual é essa forma? Não, 2 vezes 3 é 6? 2 vezes 3. Não? Vai, vai, eu vejo 3 é 6. Você vai substituir o 6 por... Dica, vai, para vocês não... Você vai substituir o 6 por 2 vezes 3. Isso aqui é uma multiplicação, certo? No logaritmando. Posso usar alguma propriedade que a gente viu anteriormente? Mariana, que propriedade que eu vou usar aqui? Ué, dá uma olhada aí no caderno. Certamente vocês vão encontrar. Não, isso aqui é uma multiplicação. Vezes? Isso aqui é uma multiplicação. O que acontece com a multiplicação no logaritmando? Você transforma em... Mais. Então isso aqui vai ser log de quanto? Mais. Que é igual a... Que é igual a 0,3 mais 0,4. Por que esses números? O problema já te deu os valores log de 2 e log de 3. Ou seja, isso aqui é 0,7. Dúvidas, povo? Facinho, facinho. Agora faz 4, dá 4. Você vai substituir o 4 pelo quê? Ou 2 elevado. Qualquer um dos dois serve. Então vai, faz a letra B. Porque ele considerou que o log de 2 é 0,3. E o log de 3 é 0,4. Não tem propriedade. Não tem propriedade. Desafio. Letra C, letra D, desafio. Dica. Nós estamos trabalhando em que base? A gente está trabalhando com a base 10. A gente está trabalhando com a base 10. Quanto que deu o log de 4? Quanto que deu o log de 4? Hein, João? Quanto deu o log de 4? Ela faz agora. Nina, quanta deu o log de 4? Muito bem. É quase igual o outro, porque é 2 vezes 2. Não, então é. Quem faz o 4,0 log de 4? Vai, Gabriel. 2 vezes 2. Pessoal, é o mesmo caminho? É o mesmo caminho. Então vai, faz lá. É igual a 0,6. É, 0,6. Pô, fácil. Só que eu não estou dizendo a imagem, não. E aí, mas aí, mas eu não pedi. Ah, então deixa. Vai logo, cara. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Pode. Tá certo. Logo de 2 vezes 2. Vai jogando cedo. Isso. É igual Muito bem, palmas para ela Dica para logo de 5 Alguém tem alguma ideia para logo de 5? Dividido não, é uma subtração Então, pô O logo de 5 está difícil, não está? Você provavelmente vai pensar Log de 3 mais 2 Certo? Isto aqui não tem propriedade, hein? Log de 3 mais 2 vai voltar no log de 5 Então Qual é a saída? O 5 você vai substituir por Cadê o meu log? Cadê o meu log? Cadê o meu log? Claro, né? Atenção O 5 você vai substituir por 10 Dividido por 2 Deu para entender? O 5 você vai substituir por 10 Dividido por 2 Que propriedade é essa aqui que você vai usar? Divisão Divisão do logaritmando No logaritmando Então isso aqui é a mesma coisa que Log de quanto, pessoal? Usando a nossa propriedade da divisão 10 Errado, errado Olha para cá Log de 10 Menos Log de 2 Quanto que é log de 10 na base de 10? 1 Quanto que é log de 2? 0,3 Resposta 0,7 Olha só Deu igual ao log de 6, certo? Ou seja Isso aqui não pode acontecer na matemática Por que que está dando esse erro? Porque a gente está fazendo uma aproximação aqui Certo? O log de 5 é muito próximo do log de 6 Mas não é 0,7 É próximo de 0,7 Próximo de 0,7 Quanto que é log de 10 na base de 10? 1 Log de 1,5 1,5 1,5 eu vou substituir por quanto? Alguém tem uma ideia? Agora ficou fácil 1,5 você vai substituir por quanto? 3 sobre 2 3 sobre 2 Aí é mais fácil Aí é mais fácil Certo? Aí aplica a mesma coisa Log de 3 menos log de 2 0,4 Menos 0,3 0,1 E aí? Facinho, facinho O que que é? Não, isso aqui 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2 3 dividido por 2 é 1,5 3 reais Dividido por 2 pessoas Dá 1,5 reais Isso aqui é uma divisão Você vai aplicar a propriedade da divisão Vai ficar uma subtração Então isso aqui vai virar Log de 3 menos log de 2 O log de 3 É 0,4 O log de 2 é 0,3 Tá 0,1 Entendeu? Dúvidas? Beijo, beijo Tchau, tchau Bom final de semana Fiquem com as drogas Tchau